Três tipos de vereadores, os que querem deixar eu trabalhar e os que não me deixam trabalhar. Quando as máquinas estiverem passando na chácara Itapiracó, perguntem se o vereador de vocês é o que assinou a CPI para não me deixar trabalhar ou se é o que me deixa trabalhar. E eu falo isso por onde andar na cidade de São Luís, sabe por quê? Porque durante três anos e meio, a única coisa que fiz foi o bem à população. Mas tem uma coisa que ninguém vai fazer, é me calar. Vai chegar o tempo de televisão, vai chegar a propaganda eleitoral e eu vou fazer questão de mostrar ao povo de São Luís, os vereadores que querem que eu trabalhe e os vereadores que querem me impedir de trabalhar. Isso não tem quem vai me calar. Mas eu quero dizer que hoje é um dia de festa. Um dia para que toda a chácara...